Um pouco difícil, talvez, para todo mundo chegar aqui. Teve gente que veio de fora, da Curitiba. Pessoal, olá, boa noite. E vai chegando o pessoal ao longo do que eu for falando. Um microfone mais para o pessoal que está remoto. Se alguém quiser me dar perguntas remotamente, fica à vontade. Me apresentando, eu sou o Juvenal. Sou executivo de contas na Tablô. Como diz o meu amigo Gabs, sou o vendedor gourmet. Então, na verdade, a gente é vendedor. E aqui na estrutura Tablô, eu sou esse executivo de contas. Trabalho junto com um time diversos, executivos de contas, com o objetivo de apoiar vocês dentro da jornada Tablô. Posicionar um pouco das soluções que a gente tem, das opções que a gente tem. E justamente o meu objetivo aqui, como executivo de contas, é fazer uma abertura para vocês, passar um pouco do panorama geral de Tablô. Eu sei que a gente, talvez seja um nivelamento, inclusive. Porque a gente tem muita gente na comunidade, muita gente nova na comunidade. Muita gente que às vezes não conhece todo o portfólio de produtos. Eu fiz um pouco, um apanhado geral ali do que a gente tem de solução para trazer para vocês. Para vocês saberem para onde a gente está indo, para onde a Salesforce está levando o Tablô. Um pouquinho do roadmap, do que a gente imagina e como a gente está posicionado como produto. Tem gente aqui também que já falou que é cliente de Salesforce, que tem pessoas que não são clientes de Salesforce, que são só clientes de Tablô. Então, acho que vai dar para fazer um apanhado geral para vocês nesses primeiros minutos. Tá bom? Bom, antes de mais nada, para vocês que já participaram de outros eventos de Salesforce, a gente tem esse slide. E parte das coisas que eu vou falar aqui são coisas que estão no roadmap de produtos. E é super importante que para vocês tomarem as decisões de aquisições de produtos e de soluções, que vocês façam no que estiver vigente. Não necessariamente no que eu vou falar aqui, porque tem muita coisa que ainda está por vir da solução. Tá bom? E o primeiro slide a gente sempre começa com um super obrigado pela presença de vocês, pelo pessoal que está online, pela presença do pessoal que está online participando. É isso que faz a Tablô ser o que ela é hoje como companhia, junto agora a Salesforce. E é isso que a gente tem que direcionar nosso produto e as nossas soluções. Estou tentando... Eu acho que vou deixar o meu mouse aqui. Agora sim. E voltando aqui para o nosso primeiro objetivo. Para quem não sabe, a Tablô nasceu com esse propósito, de ajudar as pessoas a ver e entender os dados. E esse propósito continua até hoje, só que agora dentro da Salesforce. Então, em 2019, nós fomos adquiridos pela Salesforce. A gente teve uma integração com a companhia. No início, eu estou na Salesforce há seis meses, então eu já entrei depois desse processo, ou melhor, com esse processo já mais maduro. E a nossa solução Tablô, ela continua com o mesmo objetivo, de ajudar as pessoas a ver e entender os dados. E por que isso é tão importante? Porque a gente tem um volume de dados crescendo todos os dias. Então, a gente tinha aqui em 2020, 50 zettabytes de dados corporativos. Hoje, a gente deve estar aqui com uns 90 zettabytes. E a gente vai dobrar essa quantidade até 2025. Então, beleza, a gente está gerando um monte de informação. A gente está gerando um monte de dados. E como que a gente, no nosso dia a dia, analistas, desenvolvedores, como que a gente faz para extrair essa informação e fazer com que o nosso público, que é a área de negócio, entenda esses dados? Porque não adianta nada a gente estar gerando um monte de dados transacionais, como a gente faz, inclusive, com os nossos produtos Salesforce. E, às vezes, a gente não consegue extrair inteligência da melhor forma para esse público. E o que é super importante? A gente está aqui hoje, como guardiões do produto ou promotores do produto, e vocês são parte disso, com certeza. Como que a gente faz com que a área de negócio enxergue o produto, não só o tablô, mas dados como valor de negócio? Como que a gente posiciona isso? Então, esse é o nosso grande desafio. E a gente está passando por um processo quase inédito. Um processo de mudanças no mundo como um todo, onde a gente tem uma escassez de mão de obra. Vocês devem estar acompanhando todas as notícias. A gente tem inflação global. Uma coisa que não era uma preocupação, era uma preocupação só nossa. Agora, os nossos vizinhos, irmãos, ou nem tão próximos assim, estão se preocupando com a mesma coisa que a gente está. Pandemia, que é algo sem precedentes na nossa história moderna, que a gente passou por isso. Interrupção na cadeia de suprimentos, com guerra e tudo mais, agora na Europa. E a crise energética. Então, a gente tem uma pesquisa do Gartner que fala que 65% das decisões estão mais complexas comparadas a dois anos atrás. E como que a gente endereça isso? Como que a gente pode colaborar para que essas decisões sejam tomadas de uma forma mais assertiva? Através de dados. E uma coisa interessante aqui. Uma outra pesquisa diz que 83% dos CEOs querem que as suas empresas sejam data-driven. Ou esperam que as suas companhias sejam data-driven. E somente do outro lado, os empregados, nós que estamos lá embaixo, somente 30% dessas empresas ou desses colaboradores acreditam que são data-driven. Então, tem um gap gigante entre a expectativa e a realidade, como diz o meme. Então, para a gente cobrir esse gap, a gente coloca aí quatro pilares. Cultura de dados, ferramentas, skills e governança. E para a gente endereçar esses quatro pontos, é para isso que o Tablo existe. Sendo aí uma ferramenta que ela é número um de analytics. E aí aqui eu já trago a carinha Salesforce para sempre posicionar dentro dessa nossa estrutura. Tablo, para quem já trabalha, tem um monte de gente que já trabalha e sabe dez vezes mais que eu aqui. A gente sabe muito bem, mas o objetivo é fazer o trabalho que ele seja colaborativo, que ele seja o mais automatizado possível, inclusive trazendo coisas de AI, etc. Traga um valor rápido para o negócio e que a gente tenha aí governança e seja um dado confiável. Single Source of Truth. Beleza? E a gente começa a entrar agora nos nossos produtos. E aí também expectativa de nivelamento. Talvez seja chovendo uma olhada para a maioria de vocês que estão aqui ou online. Mas a gente tem dois principais pilares de produtos. O primeiro, o tablo, que aí certamente é aquele tablo desktop que vocês baixam na máquina de vocês, o tablo explorer que vocês utilizam no dia a dia e o tablo viewer que vocês disponibilizam, os dashboards para os seus usuários visualizarem. E do outro lado, a gente tem o CRM Analytics e o Revenue Intelligence. Dentre outras coisas. Mas essa plataforma, aqui dentro do Customer 360, que a gente chama, é basicamente fazer com que o tablo se conecte com a plataforma Salesforce. E aí a plataforma Salesforce tem uma infinidade de nuvens, que a gente chama. Tem marketing, tem service, tem sales, dentre outras coisas. E a gente conecta nessa plataforma para extrair inteligência, extrair insights de negócio. Esse aqui, por exemplo, é o meu dia a dia. Eu uso sales para fazer todo o meu trabalho, todos os dias, como executivo de contas. Então, para cada conta, por exemplo, o Salesforce vai me dar algum tipo de insight. Poxa, qual que é o próximo melhor produto para você ofertar para o seu cliente? Qual que é a melhor estratégia para você trabalhar em cima desse cliente? Isso é o que o Salesforce faz. E basicamente, o Salesforce conecta, o tablo vai conectar em cima dessas fontes de dados e te dá esses melhores insights. Trazer melhores informações para a tomada de decisão. Pois bem. Além disso, a gente traz aqui um... de maio de 2022, o tablo como o líder do Gartner. Então, a gente já é uma plataforma líder do Gartner há mais de 10 anos. Aqui são alguns recursos críticos que a gente tem e o tablo está no topo dessa estrutura. Opa, agora eu não consigo voltar. Opa, agora eu não consigo voltar. Desculpa, aqui. Consegui. Vê se continua aí, por favor. E aí eu trago aqui essa... Perdão, gente. Trago aqui essa reflexão em cima do que a gente tem aí de soluções de analytics e como o tablo está posicionado. Por que a gente é líder no Gartner há mais de 10 anos? Fundamentalmente porque a gente é uma solução que foi fundamentada e a gente busca inovação desde o nosso DNA. Então, todo quarter tem uma liberação de versão. Todo quarter tem release notes. E aí a gente pode... Aqui, claro, eu não vou ficar detalhando todos esses pontos, mas ao longo da história tem super incrementos de produtos. Desde lá, quando nasceu o Tablo Online, que hoje é o Tablo Cloud, que vocês devem conhecer, até hoje que a gente tem aqui o Workbook Optimizer, aceleradores, dentre outras soluções. Tá bom? Então, o que eu gosto de mostrar desse slide é que a gente está sempre se preocupando em inovar. E isso conecta diretamente com um dos valores da Salesforce, que é inovação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Legal. E aqui a gente traz um posicionamento também de produto para que vocês entendam que o Tablo é um produto que... Essas duas caixinhas azuis aqui, eu vou considerar ele como produto. E a gente tem aqui embaixo uma camada de Connect Aldera. Então, a gente conecta em qualquer plataforma de dados que a gente quiser extrair informação. Claro, com uma forte integração com o Salesforce, forte integração com o Microsoft, mas a gente conecta com a AWS, com o Google, com o Google e etc. Arquivos também. Então, a gente faz todas essas conexões. A gente pode passar aqui por uma camada de preparação de dados. Então, para quem nunca usou o Data Prep, a gente tem uma parte que faz toda a parte de preparação de dados. Então, você pode conectar nessas fontes que não estão homogenizadas, que estão bagunçadas, diversas fontes. Fazer um tratamento de dados para que essas fontes ficam homogêneas, que elas fiquem com qualidade de informação. E você depois pode fazer com que essa informação seja distribuída. Ainda dentro de Data Management, a gente tem também catálogo de dados. Então, a gente tem como distribuir a informação com uma qualidade melhor. Então, você põe ali as informações dos campos que estão sendo tratados. Esse catálogo de dados, ele vai fazer o tracking de toda a informação, desde a origem até onde que essa informação está sendo disponibilizada, em qual dashboard que essa informação está sendo disponibilizada. E vai ter toda essa linhagem de informação. Na minha época, lá de engenheiro de software, é a rastreabilidade. Então, a gente está falando de você ter a rastreabilidade do dado, da origem até onde você vai disponibilizar essa informação. Toda a parte de segurança, desde quem acessa o dashboard, quem acessa qual informação, até nível de role-level security, para você distribuir essa informação com segurança. Garantir que quem vai enxergar o dado, realmente é aquela pessoa que precisa enxergar aquela informação. Nessa outra camada aqui, de analytics, aí a gente começa a entrar numa camada um pouco mais de machine learning, de inteligência artificial. Para quem nunca usou, ou nunca explorou essa ferramenta, a gente tem também como fazer, por exemplo, aplicar modelos estatísticos em cima de um conjunto de dados, e ver se aquela informação tem maior probabilidade de acontecer, ou menor probabilidade de acontecer. Isso é fundamental no dia de hoje. Então, aquelas complexidades de negócio que a gente falou, a gente pode usar Tableau, por exemplo, para você fazer uma análise preditiva e tomar uma decisão com base em modelos estatísticos que vão te dar um maior resultado. Tá bom? E, por fim, a gente entrega essa informação na ponta usando aí o browser. Você pode entregar um dashboard para que ele seja acessado pelo navegador, por mobile. Pode entregar essa informação embedada em um outro aplicativo. Isso também tem sido muito utilizado pelos nossos clientes. Então, assim, ninguém precisa... Se você tem uma necessidade de negócio, que o seu cliente, ou que o nosso cliente precisa distribuir para os seus vendedores dentro de um aplicativo de vendas que eles usam, né? Seja Salesforce ou não Salesforce. E você quer entregar alguma análise, algum gráfico, você embeda ele dentro da solução e pronto. Ele vai olhar um gráfico, ele não precisa saber que está rodando por trás do Tableau ou se deixou de usar por trás do Tableau. Tá bom? E dentro desse processo, aqui dentro dessa estrutura, tudo isso de uma forma governada, então, esse é um dos pilares muito fortes da Tableau, do produto Tableau. Ele tem uma governança muito forte e com toda a questão de conexão com APIs. Beleza? Dúvidas? E não é só isso, né? Aí aqui trazendo um pouco de coisas também para que vocês tenham visão e espero que vocês, se não estiverem utilizando hoje, que vocês venham utilizar, tá bom? O primeiro deles são os aceleradores. Vocês já ouviram falar dos aceleradores? Vocês estão aqui presentes? Aceleradores, eles são nada mais, nada menos do que mais do que uma centena de dashboards prontos, tá? E você pode fazer o download desses dashboards e você faz essa entrega de uma forma muito rápida. Então, você tem ali para dashboards de recursos humanos. Vamos supor que todos aqui estejamos analistas de BI ou analistas de data viz, né? Então, ali você tem um dashboard de RH, você tem um dashboard de marketing, você tem um dashboard de vendas, tudo isso está pronto, estruturado. A estrutura diz qual é o objetivo daquele dashboard que existe, que está pronto, quais são as perguntas de negócio que aquele dashboard responde, quais são os KPIs que são entregues com aquele dashboard e qual que é o data source esperado para que aquele dashboard funcione. Então, se você tiver uma estrutura em que você quer fazer uma entrega rápida e você tem condições de conversar com quem prepara os dados ou talvez sejam até vocês mesmos e mostrar que conectando esses dados com aquela informação, com aquele data source, o dashboard está pronto. Então, isso acelera demais a entrega de valor para a área de negócio. É uma... Só de curiosidade, né? Quando... Para vocês acessarem, depois a gente... Os links está ali já. Exchange.tablo.com Mas lá você vai conectar, vai ver toda a gama de portfólio de aceleradores disponíveis e basta fazer o download, você vai conectar no seu tabulô desktop e vai começar a fazer esse desenvolvimento e essa entrega, tá bom? Então, é super bacana. A gente tem, como eu estava falando lá, do... o Model Builder. Ele nem está ainda com esse nome, se não me engano, ele ainda vai ser disponibilizado, mas ele faz aquele processo de Auto Machine Learning, tá? Então, você vai ter lá um conjunto de dados. Vou te dar... Vou dar um exemplo para vocês. Um conjunto de dados que você tem ali é um processo simples de vendas em que você tem que aquele produto foi vendido para uma determinada classe ou para um determinado público masculino ou feminino ou determinada idade e você vai ter esse conjunto. depois você tem um outro conjunto que vai ter as informações novas, né? Que estão entrando todos os dias e você vai ter ali um resultado. Poxa, a probabilidade de você ofertar aquele produto é maior então naquele público masculino de 18 a 24 anos, por exemplo. Então, você tem condições de fazer essas análises preditivas em cima do Model Builder. Pois não. Se tem uma... Se tem extensões? Samples? Não. Não no site do exchange.tablo.com, tá? Ou pelo menos não que eu conheça. porque todo dia tem informação, todo dia tem coisa nova. Mas ali dentro do tablo.exchange.com o que a gente... Exchange.tablo.com o que a gente tem é o qual dado esperado, tá? E aí, então, vai ter ali ah, preciso da data no formato de data. Preciso do nome do cliente com string. Preciso do nome do cliente como numérico, né? E assim por diante. Tá dando alguma interferência aqui? Bom, beleza, gente. Tá? Mas assim, se vocês tiverem interesse também todas essas questões... Mas se vocês tiverem interesse também, acho que tem que dar um mute all no pessoal que tá na sala. Tá todo mundo, tá? Acho que assim. Bom, gente, gente, perdão aqui falha a técnica, mas assim... Se precisar também, vocês vão ter meu e-mail, enfim, contato com a Ligia, com todo mundo da comunidade, tá? E não é só isso. O que a gente tem também, aí eu tô trazendo em primeira mão, qualquer pergunta sobre isso vai ser resposta mais evasiva do que eu posso, poderia dar, de fato, porque a gente... Não sei quem acompanhou, se vocês acompanharam o Dreamforce que aconteceu na semana passada. O Dreamforce... Vocês sabem o que é o Dreamforce? Não? E é isso que é legal, né? Da conexão com o mundo do Salesforce, né? O Dreamforce, ele é um dos maiores eventos de tecnologia que acontece no mundo, né? Então, na semana passada, Salesforce promoveu o Dreamforce, é o vigésimo Dreamforce, aconteceu em São Francisco, foram 40 mil pessoas presenciais, costumava ser mais, mais de 100 mil pessoas, e agora, na retomada da pandemia, eles conseguiram reunir 40 mil pessoas dentro desse evento. Um super evento, super bacana, e complementa toda a nossa jornada, né? Dentro da estrutura, tablou, que a gente tava ali, um pouco menorzinho, mas com uma super também abrangência, e aconteceu semana passada o Dreamforce em São Francisco, nos Estados Unidos. E nesse... E o que foi interessante, né? E aí vocês podem depois pesquisar, fica como lição de casa, e a gente também vai aprender, tá? Porque a gente aprendeu na semana passada que lançaram o Jenny, né? Inclusive é um personagenzinho novo dentro da Salesforce, mas que tem o objetivo, de forma bem macro, de trazer aí insights real-time. Isso tanto dentro da plataforma Salesforce, dentro daquele Customer 360, quanto do tablou. Basicamente, esses insights real-time, eles vão focar muito em Customer CDP, né? Customer Data Platform, né? Que é o dado do cliente, e como que você homogeniza esse dado do cliente, e como vocês trazem insights em real-time para o seu usuário, para o seu usuário final, para o seu cliente. Então, isso aqui é totalmente novo, tá bom? Sem falar nada, ou muito pouco sobre isso, só quis posicionar para vocês, porque, como ganhou muita, muita evidência disso dentro do evento da Salesforce, dentro do Dreamforce, certamente é algo que vai ser explorado nos próximos roadmap de produto, e eu acho que é bom vocês estarem antenados também, tá bom? E não é só isso, né? Nós temos também o Tabo Public, né? Quem ainda não conhece o Tabo Public, é super interessante. Diferente do... Tem uma diferença fundamental dos aceleradores com relação ao Tabo Public, tá? O Tabo Public, ele tem o objetivo de trazer para vocês insights até, de visualização. Cara, a galera faz algo, inspiração. Obrigado, essa é a palavra. Então, assim, eles têm designs fantásticos, pessoas fantásticas que controlem visualizações fantásticas, que eu nunca tinha imaginado antes de entrar no universo Tablo há três anos atrás, que seria possível criar dashboards com aquele tipo de visualização, com aquele tipo de qualidade. E Tablo entrega. Então, quando vocês quiserem buscar algum tipo de inspiração, eu acho que vai ser explorado isso em alguma outra palestra nos próximos dias também, busquem o Tabo Public, tá bom? E não é só isso. Nós temos comunidade. Oi? Vai acabar? Ixi. Então, vou correr. E temos também a comunidade. Então, comunidade Tablo é super forte, a gente chama de Data Fans. E vocês podem estar conectados, não só aqui com a Lígia, que é embaixadora, o Marcelo Haas e outras pessoas que são aí conectadas dentro da comunidade Salesforce, dentro da comunidade Tablo, e usem esse meio para que vocês possam levar a inovação para dentro da companhia de vocês. Tá bom? Tá bom? Aí aqui tem outros roadmaps de produtos, mas eu nem consigo também entrar, mas só para vocês verem que todo o nosso produto, todo o nosso portfólio, Tablo, seja Tablo ou dentro do Customer 360, com CRMA e Revenue Intelligence, a gente tem um roadmap que está o tempo todo buscando essas inovações, tá? É isso, gente. Agradeço a oportunidade de fazer a abertura, tá? E é esse o intuito, uma abertura, a nivelamento, mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem de portfólio de produto, do que a gente tem de expectativa de produto e para onde que a gente está indo, tentar sair um pouquinho, não menosprezando, né? Mas só da construção do dashboard, Tablo tem muito mais coisas, Tablo é uma plataforma de dados, ela entrega muito mais do que, entre aspas, só o dashboard, né? Mas para isso você tem Blueprint, aliás, eu acho que eu ocultei o slide do Blueprint, né? Temos metodologia também, né? Para entregar esse dashboard, né? Que a gente foca basicamente em alguns pilares que ajudam vocês a fazer essa entrega de dashboard de uma melhor qualidade, da melhor forma. Então, busquem essas informações e aproveitem o evento aí junto com a Ligia e junto com o time que está organizando, tá bom? E obrigado pela presença de vocês aqui na casa da Salesforce, aqui na casa da Tablo. Valeu, gente. Peraí que tem pergunta aqui, peraí. Acabou. Só o primeiro comentário que o Will, que é um dos palestrantes que também está aqui com a gente online, ele falou, ele usou o termo via inspiração para o Tabo Public, né? Porque tem muita inspiração ali de data visualization e ele lembra também usar a hashtag data fan, dá para encontrar muita coisa na internet bem legal para quem usa Twitter também, principalmente. E a pergunta é do Fábio Prudente, ele fala, primeiro ele dá boa noite, pessoal, eu posso fazer uma pergunta assim, meio amadora talvez, então não desiste pergunta amadora, né? Então fiquem à vontade para fazer perguntas, aqui a gente não trabalha com nível, né? Tablo avançado, Tablo básico, é para todo mundo. E a pergunta dele é, hoje no meu trabalho utilizamos até hoje a versão 2020.2 do Tablo. Existe uma diferença muito grande entre esta versão e a versão atual? Se sim, consegue me descrever as principais diferenças? Assim, tem uma muito boa, mas eu acho que eu vou deixar para o Eda, né? Acho que ele vai abordar essa principal mudança, né? Mas, enfim, tem algum... É, eu não vou responder mesmo porque o Eda acho que vai abordar coisas assim, mas dentro do site da Tablo, tem uma página que fala quais são os releases. E tem também, salvo engano, você vai falar do Tablo Public? Então, o Eda vai comentar também, tem dashboards no Tablo Public que ajuda a responder aí a evolução de produtos, tá? Super bacana. Mas eu vou deixar para o Eda, não vou dar spoiler, muitos spoilers, o Eda complementa. Mais alguma pergunta, Lígia? Não, por enquanto não, vocês têm alguma coisa que ficou em aberto que vocês queiram perguntar? Não? Então, tá bom. Obrigado, gente. Vou passar a bola aqui para o Eda, tá bom? Boa, obrigada. Gente, só para fazer um comentário, eu botei uns brindezinhos aqui, depois vocês não esqueçam de pegar, de caneta, o nome disso aqui é post-it, e adesivo e botão, fica à vontade. A gente também está pedindo uma pizza para a gente, para fazer um... Mas fiquem à vontade, vocês têm assa, café, banana, maçã, para que é mais fit, tem suco também, então fiquem à vontade para vocês, vocês estão em casa, tá? Fiquem à vontade. E aí, quando a pizza chegar, a gente coloca ali atrás e vocês também precisam de servir, tá bom? Para quem está online, não tem pizza, né? É, mas se vocês tiverem fazer bem, não, esse não está... Marcelo, a rádio aqui, não, 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 o Juvenal, o microfone não está funcionando. O William está... Pode repetir? Está tudo mudo? Não, 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 não. Não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí, né? Nesse sentido, né? Uma ferramenta, né? ferramental, né? de um ecossistema, né? mais tabu, mais tabu, traz pra gente, né? Cara, assim, basicamente, né? você não vai ficar parado, né? você vai ter listas, né? técnico, né? em que ele não entrou, né? nenhuma discussão, né? ele não entrou, né? em estatística, né? e ele apresentou, né? então, né? entender o quanto que a tabu, né? ela está, né? então, né? ajudar, né? acesso tranquilamente, né? eu lembro, né? até hoje, né? você consegue caminhar, né? hello? hello, hello? eu sou americano, né? e por que você, né? português, né? bom, né? eu queria? eu casei, né? eu sou brasileira, mas, né? eu nasci no país, né? eu sou americano, né? só um pouquinho mais alto, né? a gente que está baixo, né? que o som... eu vou pegar, né? tudo bem, né? eu, né? comentário, né? você conhece, né? eu vou te dar uma bolacha, né? nunca falaram isso, né? tá? tá, tá? eu, né? a gente está chegando, né? eu, né? eu, né? eu, né? eu, né? eu, né? olha só, agora, né? dá pra ver tudo, né? mas, né? criou, né? data visualization, né? é igual, né? eu, né? eu, né? eu, né? eu, né? e aí, né? fala, né? beleza, né? 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 esse número, né? nada, né? eles, né? dashboard, né? eles, né? jogando, né? quais, né? e, né? porque, né? eles, né? é mais, né? tudo, né? essa pergunta, né? e, né? tudo, né? tem, né? eu, né? virar, né? eu, né? material, né? tá, tá? vamos voltar, né? então, né? eu, né? então, né? eu, né? a gente, né? e, né? eu, né? é, né? então, né? eu, né? eu, né? eu, né? como usar, né? eu, 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 né? você, né? eu, 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 né?